Bom dia, boa tarde, boa noite, povo do canal. Hoje estamos de novo aqui em Paranapiacaba, uma outra casa completamente em ruínas. Eu tô andando aqui nesse matão de meu Deus aqui. Se me perguntarem onde eu estou, eu não sei. Meu Deus! É, ali é proibida a entrada, mas aqui... Deixa eu ver se tem alguém pra conversar aqui, pra perguntar alguma coisa sobre a casa. Deixa eu ver se dá pra entrar, se tem como entrar nessa casa, porque até os telhados foram... que era privada. Deixa eu botar ali. Ai, porra! Desculpa aí, pessoal. É que tem um... Meu Senhor de Cristo Redentor, onde estou? Tem um cômodo ali, mas não dá pra chegar, gente. Eita! Deixa eu ver se eu consigo mostrar ali. Essas casas... Todas essas casas têm um porão. Não, não vou seguir lá. Ali deve ter sido o banheiro. Vamos ver se eu consigo chegar desse lado de cá. Impossível. Impossível que essa casa já tá completamente destruída. Sacou-mã. E é isso aí, gente. Pessoal, não deixem de compartilhar, não deixem de curtir, não deixem de... Opa! Se inscrever no canal. E muito menos de acionar o sininho. Não se esqueçam de acionar o sininho. E eu vou aproveitar e deixar um abraço pro nosso querido Lolo Bolado, de Jundiaí. Que ele dê uma parada com as explorações. E estamos aí. Fui! 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 Fui!